Tô vela comunidade, muito a vontade Comandando bom, comandando bom Vara beat no meu alvo, mano papo reto Eu tô malvadão, eu tô malvadão Eu tô no baile do Egito embrasando com as beat Isso que é vida A putaria começa quando o Denilson toca Quando vem as bebidas Você joga sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safadeça Vagiliza a sua gostosa Você joga sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safadeça Vagiliza a sua gostosa Você joga sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safadeça Vagiliza a sua gostosa Esse é o W7 Martins, mané É o terror do Youtube Eu tô no baile do Egito Embrazando com as beats Isso que é vida A putaria começa Quando o Denilson toca Quando vem as bebidas Você joga sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safadeça Vagiliza a sua gostosa Você joga sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safadeça Vagiliza a sua gostosa Você joga sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safadeça Vagiliza a sua gostosa Esse é o W7 Martins É o cara que deixa a concorrência maluco E W7 Que é a sua? Go, go Go, go Go, go Obrigado.